As fortes chuvas que assolaram Santa Catarina no começo de setembro deixaram 11 cidades em estado de calamidade pública. Rio do Sul foi uma das que mais sofreu. Dos 62 mil habitantes, 50 mil foram vítimas da enchente. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, entregou 500 kits de higiene e limpeza para as vítimas na cidade. Os donativos, comprados com recursos da ADRA Brasil e ADRA Internacional, ajudaram pessoas de oito abrigos. Pessoas que relatam a situação que se encontram. O que tinha lá dentro de casa, perdemos todas as coisas, não deu para aproveitar quase nada. Aí a rua está toda alagada, não tem como entrar dentro de casa. Por enquanto tem que ficar por aqui. Está péssima, péssima. Não tem nem como dizer o que sobrou. Sobrou nossa vida. E essa vida foi mais valorizada pelos rios sulenses. Graças a Deus, todo mundo salvo, todo mundo com saúde. Isso é o mais importante, isso é o que importa. Que a vida é o melhor dom de Deus, é a melhor coisa, a saúde. Os moradores pedem ajuda de todo o Brasil. Nós queremos fazer um apelo a todos os evangélicos e também a todos os adventistas que estão assistindo a TV Novo Tempo, para que possam também participar enviando colchões, roupas de cama, roupas para crianças, alimentos, qualquer tipo de donativo. Será bem-vindo aqui à cidade de Rio do Sul, porque foi uma das cidades mais atingidas e que pouco tem recebido auxílio de fora. Para vocês terem uma ideia, hoje somente a Adra esteve aqui presente como uma entidade de fora, trazendo auxílio. E nós precisamos de mais recursos e muitas pessoas daqui para frente vão estar passando por dificuldades, precisando de roupas e alimentos. Então, todo donativo será muito bem-vindo. Quando souber que tem algum irmão da gente precisando de alguma coisa, a gente pegar e levar, sabe? Saber o quanto é importante, né? Para aquelas pessoas que precisam receber aquela ajuda naquela hora. Obrigado, Dona Mara. É a melhor lição de vida que a gente leva. Obrigado.